Eu tô falando sério, vai acabar. O PCDor1 vai explodir em 5, 4. Salve, seres humanos. Aqui quem fala é o Educoffi. Hello, people. Aqui é o Afraim. Fala aí, galerinha. Beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan. E, galera, estamos aqui com mais um Mercadona. Só que dessa vez a gente vai utilizar aqui itens de admin. Como assim, admin? Fala pra gente. Como assim? Admin é como se fosse aquele GM do jogo, sabe? Só ele pode usar. É tipo muito apelão. É muito apelão. É tipo alguém que é importante. Sabe, tem o presidente e tem o empregado. O admin é o presidente. E o empregado é o quê? O player. Empregado. Galera, por causa disso, a gente só deixou aqui dois itens do mod, né? Que é o Glass Launcher, né? E também o Realingue que dinamite. Ele faz o quê? O Realingue dinamite, ele solta uma dinamite e solta várias cores do chão. E aí possibilita com que a gente regenere o nosso life. Exato. Aqui a bomba de Glass, no caso a bomba de vidro, ela cria blocos de vidro. Então a gente só deixou esses dois pra não deixar aquela coisa apelona. Mas quem chegar no final, galera, vai ter acesso ao Game Mod e vai poder pegar todos os itens de admin. E aí eu quero ver o que vai acontecer. Então vamos fazer isso, galera. Eu só sei de uma coisa. O que você sabe? Que o servidor vai cair quando alguém ganha a discadona. Não pode fazer isso não, Dudu. É verdade. É verdade. Sai daqui, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado pela compreensão. Vou começar em 3, 2, 1 e valendo. Bora lá, galera. Já estou pegando bloquinho. Você acha que eu estou pegando também, não? Aprendi com vocês aqui. Técnica do Apen. Meu Deus do céu. Mano, minha técnica é do Jiraya. Não, do Jiraya não. Porque o Jiraya não usaria bloco. Ele pularia ali que nem um louco. Virava sapão, né? Virava sapão ali. Tipo o que eu acabei de fazer, só que eu errei. Então, por isso que eu peguei bloco, para não ter chance de errar. Meu Deus do céu. É, só vai ter chance de levar uma flechada da Aruana. Hã? Pode ter chance... Sai, Aruana, eu estou fazendo normal. Hoje o Aruana está bonzinho, Edu. Ele falou... O Sorosso... Mata ele, Rafi. Mata ele. Tá bom, tá bom. Eu não vou matar, porque eu não quero que faça comigo, que faça com os outros. Ah, é? É? Então, beleza. O mesmo será para você, Tarouna. Como assim? Opa! O que você faz com os outros? Hoje eu vou... Eu só vou te matar quando eu chegar ali, entendeu? No parkour, não. Porque eu não quero que vocês me matem no parkour. Ai! Pera aí, que eu estou tentando acertar ele, Dudu! Ai! Não vai acertar nada, filha. Quase! Tem que ser bom do coração, menino. Ó! Ficou um a um. Você quer continuar ou eu posso parar já aqui? Mano, a guerra está nos olhos de quem vê. Então está todo mundo com guerra, né? Porque todo mundo vê. Meu Deus. Exatamente, exatamente isso. Porque quando tem guerra, todo mundo vê que guerria. Sacou? Gente, por que eu tenho tantos acertos aí, hein? Olha, Edu não vim parar. Mano, estou ficando bolado, sério. Por quê? Edu não consegue fazer parkourinha de escada. Não, ele está tendo que usar aqueles blocos lá. Mano, eu vou acertar ele. Calma, Dudu. Sai. Sai, Afri. Onde ele está? Ele está dentro lá do casulo de água. Matei ele. Tá bom, Afri. Tá bom, você me traiu? Eu tenho que ajudar mais. Ei, como funciona essa bomba de virida? Não ensina, não. Taca em você. Vai fazer uma explosão, você vai para cima. Aí, boa, Afri. Boa. Ele se prendeu. Que burro. E agora? Oi? Ei, eu não consegui dar pra achar. Não dava pra achar também. Eu estou preso. Toma, fica preso aí. Pronto, te matei, Afrinho. Obrigado. Obrigado, como assim? Obrigado. Eu estava preso dentro do vidro. Aí, gente. Esse negócio não gasta. Esse negócio é uma lindeza mesmo, né? O que? Olha isso. Esse negócio de vidro aqui, ó. Ah. Isso aí é bom. Que isso, mano? Obrigado. Que isso, mano? Que isso, trota? Peraí, você fez meio que um caminho aqui. Agora que eu vi. Exatamente. Pode pegar. Então tá. Sai, Aruan. Ó, pode parar, hein? Gente, esse vidro é confuso. Se usar isso não é confuso. É muito difícil. Mano, é confuso. Você que está confundido. Entendeu? É assim que funciona, Afri. Você tem que... Eu vou colocar uma desastre de reláquia aqui, ó. Nossa, agora sim. Ó, 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 ó. E agora? E agora, Aruan? Você vai me matar como? O que? Onde você está? Gente, lembra que eu falei que o vidro era confuso? Vou relá-relar de novo, né? Nosso life. Sai. Ai, o Afri também está me acertando. Não vale. Você quer matar meu amigo do cofre? Teu amigo, ele acabou de te matar, ô. Eu não matei ninguém. Eu não matei ele ainda. Não matei ninguém hoje. Eu estou de bom coração hoje. Você só matou eu, né? Ai, eu coloquei vidro sem querer. Eu ia tirar arco. Só que depois eu mudei pro negócio e aí... Não, 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 não. Edu, você não irá entender. O seu amarelo mortal, eu sou um admin. Ele é um admin. Ô, Afri, você está me provocando. Isso não significa que você usa coisas de admin que você seja um admin. É, você pode ser simplesmente um hack. Você pode ser um player. Esse hack é muito louco, hein, mano? É um hack de verida. Ele usou em você Tá ferrado Eu não matei nenhuma pessoa até hoje Tá ferrado Acabou meu filho de paz aqui Acabou não, mano Segura ele Eu sei que ele tá dentro de você ainda Oi, Edu E aí, mano? Agora você não consegue Boa Como isso? Isso é fora das vezes da natureza Valeu, Aroã, estamos de time hoje, sério Ah, foi o Aroã, né? Depois dessa, eu Estou com votos de Devedança pra você Deverança Deverança? Deverança Deverança DUDUDU As três horas Quê? As três horas aí, ó Meu Deus, boa Eu não entendo o que é três horas Que da hora Eu achei que cadê o relógio? Por que você tá falando por mim? Eu não falei nada disso Então, o que é as três horas? Mano, as três horas É nada mais, nada menos Que o que? O que não é da sua conta Ele não sabe Então, né, a gente poderia te ensinar Mas você só fala que não é da nossa conta Que você é uma pessoa do mal Dudu, o que você tá fazendo aí no meu negócio? Mano, eu tô preso aqui, então provavelmente Ai, que droga Você tá com aquela armadura do capeta Qual armadura? Que tenha espinho Ah, não é do capeta não É do Lucky Block Não, é do capeta também Não é não Sai Quem fez isso? Foi você? Não fugiu não Nem eu Ó, ó o afrinho Intimidando Eu tô pegando madeira, Edu Não fui eu não Ai, madeira caiu Eu vou te buscar Madeira Cadê? O que você tá fazendo aí, Edu? Ai, eu morri Estou fazendo parkour Porque eu cansei de fazer com a dona Ai, filho da mãe Eu percebi mesmo Tá Ai, ai O que eu faço, então? Aliás, Dudu Tem uma coisa que eu quero te perguntar Faz um pouquinho de tempo Pode perguntar Qual que é a relação agora de você Estando aí perto do Afrin Sendo que os dois ainda Estão se comunicando ao mesmo tempo Então, eu escuto duas vozes, entendeu? É, parece que é uma assombração O Afri é a assombração E o Afri é normal É mais ou menos isso Ô, gente Alguém me ajuda a achar aqui Minhas madeiras que caem no Void? Pfff Coitado Então, assim, eu acho que já era, né? Também acho Tá tudo preto Dá pra ver nada Ai, droga Eu achei que você tinha uma relação com o Void Não, não Não gosto dele não Eita Tudo escuro Dá pra ver nada Tudo escuro Ora o outro Seu filho da mãe Ah, deixa pra Nossa, você tá ferrada agora Aruã Acabou O quê? O que eu fiz? Acabou, amor Acabou a paz O que eu fiz? Afrin Afrin Eu tô fazendo um Void João com você Se você não me matar Eu arrebenta a Aruã Só nós dois Oh Você vai me trair depois Eu tô prometendo pra você Que eu não me trair Mas não adianta acreditar em você Você toda vez trai Tá bom, então Eu vou matar os dois Oh Pode tentar Jesus Eu vou fazer time com o meu amigo Aruã Então Vai fazer? Faz lá Vai mesmo Você vai me trair também no final, né? Acabou escadona pra vocês Acabou escadona Mas eu tô nervoso Acabou escadona pra vocês Vocês não estão entendendo Eita Ele tomou Ele tomou poçãozinha aí do capiroto Acabou escadona pra vocês Vocês não estão entendendo Calma aí Ele tomou poção do capiroto aqui Não dá não Pode tomar tudo que ele quiser, moleque Acabou Acabou escadona pra vocês Vocês não estão entendendo Aruã, ali tem spawn point? Tem Tem spawn point, sim Tem, mas você não vai vir Você vai tentar, Edu Não vai conseguir Você vai fazer o que? Eu? Eu não sei, né? Mas o que você vai fazer Quando você recebe Um bombardeio de vidros? Oh Verdade Eu acho que eu vou ter que Aruã, a gente vai ficar com uma barreira Natural, Aruã Que barreira? Dos vidros, idiota Ali, vai Que isso? Ele tá voando Pega aí Ele tá voando Socorro Sabe uma coisa que eu percebi? Esse vidro não acaba Ele é infinito Sim? Sim, Aruã Boa, moleque Então isso é muito ruim Que eu nem vou usar Olha aí Sai daqui Vem Precisa acabar Alguém precisa matar ele Vai acabar aqui em 6 minutos Relaxa Alguém precisa matar ele É sério Às vezes Quando eu falo alguém E não é eu Então é você, Afrin Às vezes Grandes responsabilidades Vem com grandes homens E aí, Aruã? E aí que não dá É muito forte Quer saber? Tchau, Dudu Dá sim, Aruã Dá sim, relaxa Eu tô pegando o esperto da coisa, Aruã Eu morri Mas eu morri Proposital O que foi, mano? Tá pegando o espírito? Quando eu lembro o espírito da coisa Eu lembro de X-Men De não é X-Men Como é que é o nome? De que, mano? Aruã Você não aprendeu ainda que você não pode comigo? Hum, comigo ninguém pode Esse é o nome de uma planta, sabia? É mesmo Nossa, você tá de sacanagem, Aruã Me deixa Aruã Te amo, seu lindo Ajuda aí, eu Agora ajuda Por quê? Ajuda aí Caraca Nossa Já toma, né Aruã? Já toma Eita, Giovana Eita, Giovana Eita, caí Ele perdeu Boa, Afrin Vai, Afrin Relaxa, Afrin Nossa Acho que agora eu tenho o poder Eu tenho o poder agora Boa, Aruã Boa, moleque Corte Vocês estão de time agora? Vocês estão de time? Não Agora cada um por si Ai, droga Eu morri sem querer Estragar que se eu morrer já era, né? Por quê? Olha o Afrin lá na frente Pega o Afrin Pega o Afrin Peraí, peraí, peraí Deixa eu pegar o Afrin Ele morreu, ele é bu Ai, parou Que se você está na vez Me chamar de burro Você tem alguma coisa contra mim? Tenho Muita coisa Tipo, ganhar a escadona agora No começo Uh, meu Deus do céu Não, 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 não Contas não estão sendo dadas Minha Nossa Senhora Você não sabe contar não, Aruã? Não As contas não estão sendo dadas Aqui agora no momento Eu preciso de ajuda Alguém me ajuda? Não Edu Não Ninguém vai te ajudar, Aruã Entenda que a cada um possui Peraí, quem está explodindo aí? Porque aqui está tudo preto Eu não consigo ver nada Você mesmo falou, Aruã Cada um possui agora, né? Cada um possui? Lembra? Pô, galera Aí acabou Nossa Senhora Voltou na hora que eu vi o Edu Toma Boa Boa, Edu Explodiu, garota É assim que funciona O espírito da... Porque eu buguei dentro dessa merda Mano, tem uns bichos aqui em cima Tem mesmo Eita Acho que eu vou aprontar agora com vocês Por quê? Porque eu já estou bem no finalzinho Aí, acho que vai deixar? Ele vai porque ele acabou de morrer Eu vou porque eu acabei de morrer Na verdade, eu morri de propósito Dudu Oh, Dudu Dudu O que que é? Sai de mim, ó Não quero nada Venha Venha ao meu encontro Quando ele fala do Dudu Eu lembro daqueles caras Dudu 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 É isso mesmo Gente, aqui a gente é de mim, não é? É de mim? A gente é de mim, que não é? Ah, é? Entendi Não vale Não, vocês fizeram alguma coisa Não, não vale A gente é de mim, não é? Nossa, que Edu mal, mano Enfim Edu, você que sabe o que você faz, mano Eu não estou reclamando, não, tá? Porque eu não faço com os outros Que não querem que façam isso comigo Ah, 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 ah Eu vi isso aí Eu vi isso aí, Edu Eu vi isso aí, eu vou usar também Não, não, não Vai usar Game Mods na escadona? Como assim? Mano A gente já de mim esqueceu Edu, isso Eu não concordo com essas coisas Eu não vou usar Porque eu não quero que faça com os outros Ganhei Yes Ganhou não Ganhei sim Eu estava já de mim quando ganhou Você tem que ganhar normal Normal? Então, pera aí Eu ganho agora Eu não vou usar esse tipo de coisa, gente Vocês vão ver E eu vou ganhar dentro Sai, sai, sai Ai, droga Não, 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 não Não, não, não Não, não Boa Cai 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 primeiro Você errou Você ferrou Você ferrou Você ferrou Não, não, não Agora eu vou brincar Agora eu não vou brincar, Rôzinho Agora eu não vou brincar Pelo amor de Deus, acerta Não Agora eu não vou brincar, Rôzinho Agora Gente, eu sinto muito, mas eu hoje preciso fazer uma coisa muito importante com a escada do afrinho. Por que a minha escada? Nossa, Deus, você me deu muito vidro. Pronto, ganhei. Agora a gente pode usar as brincadeiras, né? Nossa, olha só o que tem aqui. Como que você ganhou, Arma? O que? Como que você ganhou? Eu sou um gênio. Eu sou admin, eu não sei se você sabe disso, mas até admin pode prender admin. Então aí fica difícil. Eu acho que o mapa vai crassar agora, porque... Gente, não, deixa eu ganhar, deixa eu ganhar. Ele não aguenta tanta pressão assim de esbar... Não aguenta mesmo, eu tô falando sério. Vai acabar. Eu acho que o PCador vai explodir ele em 5, 4, 3... E você fez cagado nisso aqui, isso aqui vai... Parou. É a hora da vida final. É a hora da devastação. Nossa, por que eu quebrei o vidro e ele voltou? É a hora do... Porque eu vi esse vidro lá e quebrou... Caraca! É a hora de expudência tudo. É a hora de acabar com a escada. É a hora de... Nossa! Uou! Gente, eu só queria ganhar de uma forma honesta. Sem game mod, vocês nem deixam. Afrin, você não entendeu ainda. Essa é uma escada de admin. Você não vai ganhar de forma honesta, porque os admins não são honestos. Eu sou honesto. Não, pior que de qualquer jeito, o Afrin não vai conseguir agora. Porque não tem bloco pra ir Na verdade tem muito vidro Tem vidro pra caramba Se você quiser ir aí, frinho Mano, mas não tem mais final de escadona Eu acho que tem Não tem Sumiu, explodiu tudo Sumiu tudo? Então eu ganhei, de uma forma honesta Nossa, meu Deus, eu sou muito honesta, gente Palmas para mim, palmas Acabou com a escadona Eu ganhei então Edu se feijou a escadona A escadona de Jasmine vai chegando por aqui Se você gostou, deixa o seu like Lembrando que isso é uma escadona da forma A de Jasmine, então por isso que a gente Fez essa zona inteira Eduhacker.com.br É isso aí, acesse o meu site E é nóis, valeu, falou e Deixa o seu like, fui! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!